Depois da abertura da investigação da FIA contra Toto e Suzy Wolf, devido a supostas solicitações de chefes de equipe, todo mundo tem se pronunciado para tirar o seu da reta, com os envolvidos negando qualquer troca de informações confidenciais ou irregularidades, e com todas as equipes se pronunciando contra essa atitude da FIA. E várias fontes têm apontado que tudo isso aconteceu devido à insatisfação do chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, que seria esse chefe de equipe que fez as reclamações à FIA e exigiu uma investigação. Em meio a esse monte de informação, o próprio Horner se manifestou sobre a situação, deixando claro se teve ou não envolvimento nisso tudo. Em entrevista, ele diz Bom, além de negar tudo, Horner afirma ainda que a Red Bull tem sido a maior apoiadora de Suzy Wolf e da F1 Academy, e acreditam que ela tem feito um excelente trabalho na direção da nova categoria. Tanto que eles inscreveram três carros para o campeonato de 2024, não fazendo sentido tentarem prejudicar ela com acusações graves desse tipo. Bom, Horner nega que foi ele, mas o que você pensa sobre tudo isso? De algum lugar, tudo isso começou, mas de onde? Me conte as suas opiniões aqui nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.